Bom dia amigos, vejam esse terreno aqui, ele está em frente à sede da Polícia Federal, olha o tamanho desse terreno, ele é gigantesco, numa das áreas mais nobres da capital do Acre. Esse terreno aqui vai ser construído a Câmara de Vereadores, e eu queria dar uma informação para vocês, a Secretaria de Educação da capital do Acre não tem sede, a sede da Secretaria funciona num prédio de quatro andares, com aluguel altíssimo, tem mais um prédio alugado para merenda escolar, e mais um prédio alugado para o almoxarifado, e outro prédio alugado para o centro de multimeios. A Câmara de Vereadores merece uma sede? Merece. Mas deve ter uma sede à Câmara de Vereadores, depois que a educação tiver as suas sedes. Porque o dinheiro que é hoje gasto com aluguel desses prédios da educação, poderia ir para a sala de aula, para melhorar as cozinhas, para melhorar os fogões, para melhorar a merenda escolar, para comprar material escolar para as crianças pobres, que não tem como comprar material escolar. Então, eu estou aqui fazendo a defesa, um pedido aos vereadores da capital do Acre, ao prefeito da capital do Acre, que repensem com muito carinho, que pensem com muita seriedade em suspender essa sede da Câmara de Vereadores, continue a sede alugada que está lá, que não é tão caro, e pego o dinheiro que vai ser gasto aqui e construo aqui a sede da Secretaria de Educação da capital do Acre, para poder ter aqui a sede administrativa, a área da merenda escolar, a área do almoxarifado, do centro de multimeios e até uma escola de formação, que era o meu sonho quando eu fui secretário de Educação. Infelizmente, não pude fazer nada disso, porque assumi apenas um ano com o orçamento já aprovado do ano anterior. Então, eu não podia mexer no orçamento, mas o meu sonho era ter uma sede própria para a Secretaria de Educação da capital, com todas as áreas afins ao lado e uma grande escola de formação para melhorar a qualidade do ensino. Então, eu faço aqui um pedido carinhoso, educado, aos 17 vereadores de Rio Branco. Avaliem, pensem, debatam entre si, chamem o prefeito para conversar e repensem se no lugar de construir uma sede majestosa para os vereadores da capital, por que não continuar na sede alugada antiga, que é bem mais barato, e usar esse dinheiro e complementar com que possa vir do Fundeb e construir uma bela sede aqui para a Secretaria de Educação da capital do Acre. Esse é o pedido que eu faço aos vereadores de Rio Branco e ao prefeito de Rio Branco. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.